Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da indústria paranaense, um programa pensado para você, industrial do Paraná. A nossa proposta aqui é aprofundar alguns temas que são muito importantes para o desenvolvimento do setor no Paraná. E a gente vai começar falando sobre educação por conta do excelente resultado do Paraná na Olimpíada do Conhecimento. Nossos estudantes trouxeram 11 medalhas para o Estado. Para falar sobre este assunto, eu tenho aqui ao meu lado dois convidados, Euclésio Finati, que é vice-presidente do Sinduscom Paraná, e também Fábio Silveira, que coordena um grupo de mais de 100 aprendizes na Robert Bosch. Bem-vindos, obrigada por aceitarem nosso convite. Eu queria começar falando sobre essa situação da mão de obra no Paraná. A gente sabe que há uma dificuldade em você encontrar a mão de obra qualificada. Como a gente tem aqui dois setores industriais muito distintos, como é que é essa situação para cada um de vocês? Queria começar aqui com Euclésio. No caso da construção civil, nós estamos passando por um processo de alternância de processos construtivos. Nós desenvolvemos uma série de atitudes que melhorou a qualificação, por força, do aumento do crédito e, por força, do cidadão poder ter a perspectiva de poder comprar sua casa própria. Vamos chamar, então, agora o Fábio para conversa. Queria que você contasse para a gente um pouco como é que é essa realidade da qualificação na indústria. Temos, hoje, atualmente, mais de 120 aprendizes em desenvolvimento. Uma formação profissional bem realizada. Ela direciona toda uma vida, toda uma carreira. A gente vai parar, então, agora um pouquinho essa conversa e conhecer um grupo de alunos que esteve na Olimpíada do Conhecimento neste ano. Já era um sonho meu do passado ter participado de uma competição de nível nacional. Eu fui lá para fazer o que eu consegui aprender dentro dessa semana. Essa medalha representa para mim o resultado do meu esforço. Se você tiver confiança no seu potencial e se esforçar, você pode chegar em lugares que você não imagina. É emoção total. Não tem como esperar. É só na hora. Ansiedade total. Foi a realização de um sonho. A minha medalha é a materialização. Tem que entrar muito determinado. O Senai, tanto o Senai quanto a Olimpíada, valem muito a pena. Eu posso dizer, com certeza. Até chegar lá, eu não tinha noção de como o evento era tão gigantesco assim. É a experiência profissional gigantesca. O meu treinamento está resumido nessa medalha. Mas, muito mais que isso, a experiência e todo o meu conhecimento já está muito além disso. Eu não saberia onde eu estaria hoje se eu não tivesse feito o Senai. E da Olimpíada do Conhecimento é aquilo. É você estar mostrando o seu trabalho para o país inteiro. O Senai, ele mudou a minha vida. A gente acabou de ver aí esse material dos alunos que participaram da Olimpíada do Conhecimento. E dois dos medalhistas são da Bosch. Eu queria que você contasse um pouco desse processo. É muito gratificante a questão de um pódio, de uma medalha. Mas, mais importante é ver os aprendizes da organização estarem em uma competição a nível nacional, representando o nosso Estado com responsabilidade, com muita dedicação. Com certeza. Eu queria saber, Clésio, como é que é essa questão da qualificação na construção civil? O jovem, acima de 18 anos, já não é um jovem aprendiz, é mais do que adolescente. A gente faz todo um trabalho para estimular que ele venha. E ele, ingressando nas nossas empresas, ele precisa passar por um processo de qualificação. A gente vai ver, então, agora, mais um grupo de estudantes que também esteve em Belo Horizonte, mas participando de um torneio Lego. Se já não é comum ver um robô por aí, imagine um como este. E simulações de robótica que mostram um pouco da indústria do futuro. Nem só de provas se faz uma Olimpíada do Conhecimento. Enquanto os competidores se dedicaram a cumprir os desafios propostos na disputa, correram em paralelo eventos que mostraram as inúmeras possibilidades das profissões industriais. 210 estudantes, 23 times e participantes do Brasil e de mais 5 países. Foi o Festival Internacional de Robótica First Lego League, realizado no Brasil pelo SESI. Os robôs construídos por jovens de 9 a 15 anos deviam realizar tarefas e propor soluções para problemas causados por desastres naturais. O objetivo do torneio é despertar a atenção de crianças e adolescentes para as carreiras tecnológicas e das engenharias. Para Suelen Bittencourt, aluna do Colégio SESI de Cianorte, a robótica mudou a maneira de estudar. Bom, a gente se interessou porque era uma coisa diferente, era um método diferente para você aprender física e matemática e a gente achou isso interessante, porque normalmente é só teoria, teoria e teoria e com a robótica a gente consegue colocar tudo o que a gente aprende na teoria, na prática. Carlos conta que o que mais valeu a pena no torneio foi a troca de experiência. Além de eu mostrar para as pessoas o que eu aprendi e o que eu já sabia, eu aprendi muito também durante o torneio. O mais legal é esse compartilhamento de ideias, de estratégias, de tudo. O que a gente vê de mais interessante é o interesse desses alunos por disciplinas que antes não chamavam a atenção, né? E de repente você tem uma experiência prática, acho que isso você percebe bastante lá também. Não tenha dúvida. Ali naquele ambiente, os professores também aprendem muito. O competidor Lego foi muito feliz, ele coloca essa, né? Estamos aqui compartilhando informações. O fato de você juntar bastante pessoas com o mesmo objetivo e aí você compartilhar isso é às vezes muito mais importante do que a competição em si, né? Isso transforma o seu ambiente. Fortalece todo um setor. Fortalece tudo. Isso é importante. Isso também tem a ver com essa questão de você buscar mais essa qualificação enquanto você está no mercado de trabalho. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos conhecer a história da Luciana. Eu trabalho na área de RH há aproximadamente sete anos, né? Trabalhei em diversas consultorias e atualmente eu estou como coordenadora de RH na Boni Plus, Indústria de Cosméticos. Eu decidi buscar esse curso de gestão de liderança para aperfeiçoar, né? Meus conhecimentos, enfim, buscar aprendizado. Tanto para levar para a minha equipe e também para levar para dentro da empresa. Como eu sou responsável por treinamento e desenvolvimento, eu acho fundamental a gente levar também esse conhecimento, estender esse conhecimento para os líderes da empresa. Como são pessoas de indústrias que vêm fazer o curso, que é divulgado nesse meio, então a gente acaba trocando, né? Como que acontece na minha empresa? É feito dessa forma? Não é feito? É dinâmica, é o dia a dia. Então faz a gente refletir sobre o tipo de líder que a gente é e faz a gente se tornar um líder melhor também das experiências que eles passam para a gente. Justamente vivenciar o nosso dia a dia na empresa e identificar e não ficar, de repente, lendo uma teoria e ficar tentando imaginar em que situação aquilo pode se aplicar. Eu acho importante essa formação específica para a indústria. Cada indústria tem um segmento, trabalha com um tipo de produto, mas tem sempre as questões da essência que são parecidas. Isso é bacana, então eu acho que realmente tem que existir curso de formação, sim, focado para profissionais que trabalham em indústrias. A gente percebe aí no depoimento da Luciana que essa vivência na indústria também tem suas particularidades, então assim. Mas a troca é sempre importante, né? Eu acho que ela colocou uma visão gerencial. Muitos dos nossos empresários não têm qualificação para ser empresário. Ele precisa passar por um momento de se auto-qualificar. No momento em que ela consegue trocar as experiências que a gente já falou anteriormente, mas trocar no nível de gerencial, no nível de gerencial ela consegue também trazer isso para dentro da empresa. E a importância também da questão da diversidade, né? De ver a mulher cada vez mais conquistando seu espaço, com cargos de liderança dentro das organizações. O ganho é muito grande dessa diversidade. Queria agradecer, então, a presença de vocês. Muito obrigada por terem aceito o convite. Obrigada, Euclésio. Obrigada, Fábio. E o nosso programa Canal da Indústria Paranaense fica por aqui. Não perca no nosso próximo programa mais um tema relevante para a indústria do Paraná. Você também pode participar enviando suas críticas e sugestões para o e-mail imprensa.fiepr.org.br Música Legenda Adriana Zanotto